O Eric colocou, fala do Daniel, sistema de emissão de GTE para os lojistas fora do ar faz duas semanas, sabe de alguma coisa sobre isso? Não estou entregando as armas porque não emitem GT, daí só pega quando sai GT definitivo. Bom, primeiro ponto é, o guia de tráfego de treinamento e competição não tem validade para retirada de arma de loja. Bom, caso você alegue que está retirando a arma da loja com essa GT, se estiver municiada, prepara para a bordoada, porte ilegal, certo? Caso esteja transportando desmuniciada, aí a legislação permite, no seu decreto 9846, artigo 5º, parágrafo 2º, que fica autorizado em todo o território nacional, o transporte das armas dos caçadores, atiradores, colecionadores, sem guia de tráfego, apresentando OCR ou o CRAF, então nesse ponto ok, mas se tiver municiada, porte ilegal, fiquem atentos com relação a isso. E a pergunta é, realmente o site está fora do ar? Para quem não sabe, o site que os lojistas utilizam para emitir guia de tráfego é o mesmo que a gente utilizava para a gente emitir nossa guia de tráfego, que é o sgte.eb.mil.br. Esse site aqui. Inclusive, a parte do cidadão foi retirado porque está plenamente funcional no sgcorp. Então, ok. SFPC e empresas. Pelo menos até o acesso do sistema está funcionando perfeitamente, certo? Vou tentar conversar com algum lojista e realmente descobrir se está fora ou se tem loja alegando porque está sem selo.